E hoje aqui em Piuí acontece o primeiro concurso municipal de queijos, uma realização da prefeitura junto com a EMATER-MG de Piuí. Os queijos estão sendo julgados em três categorias, casca florida, casca lavada e minas cozido. E para falar um pouco mais desse evento, nós vamos falar com o secretário municipal de cultura, turismo e esporte, Tiago Santos. Tiago, então como que está para vocês a importância deste evento que vocês estão realizando, que está sendo um sucesso? Olá Roseli, olá ouvintes do Jornal da Onda. Gente, eu estou muito feliz, é com muita satisfação que a gente faz pela primeira vez em Piuí esse evento maravilhoso. Primeiro concurso municipal de queijos, que nós estamos valorizando os queijos de Piuí, a produção de queijos. Tanto da produção artesanal, quanto os queijos de laticínio. Então assim, estou muito feliz, quero agradecer muito a população de Piuí que está em peso aqui no evento. E isso é muito bacana, nós vamos premiar queijos aqui do nosso município e mostrar, Roseli, que Piuí produz queijo canastra, produz queijo canastra de qualidade e queijos até medalhistas com medalhas internacionais. Então esse evento é para isso, é para mostrar o nosso queijo, os nossos produtos de agricultura familiar, porque não só tem queijo aqui, mas a gente tem aqui agricultura familiar, a gente tem doces, a gente tem mel, e nós trouxemos pela primeira vez em Piuí o fogo de chão, o churrasco de fogo de chão em praça pública pela primeira vez. Então é um evento muito grandioso, é um presente mesmo da Prefeitura Municipal de Piuí, através das Secretarias de Cultura e Turismo e Meio Ambiente, juntamente com a Emater, está proporcionando aí esse evento muito bacana para a nossa população, que só tem, Piuí só tem a ganhar. Vão ser nove premiações, QMA Casca Lavada, vão ter a premiação Troféu, primeiro, segundo, terceiro lugar, e premiação em dinheiro, e o QMA Casca Lavada, os cinco primeiros colocados, automaticamente serão classificados para a etapa regional, que vai acontecer dia 4 de agosto em Delfinópolis, e de Delfinópolis, se Deus quiser, um queijo de Piuí sai para a etapa estadual, para o melhor queijo de Minas. Temos o QMA Casca Florida, que é o queijo mofado, também vai ser premiado primeiro, segundo e terceiro lugar, com troféu e prêmio em dinheiro, e o queijo Minas padrão, massa cozida, vamos premiar também primeiro, segundo e terceiro lugar, com premiação em dinheiro, e todos os produtores de queijo que participaram, que são 16, todos irão receber o certificado de participação. Tiago, e coincidiu com o momento em que a cozinha mineira foi então tombada, né? Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre isso também. Isso mesmo, a nossa cozinha mineira, patrimônio agora imaterial, então assim, isso é muito bacana, isso é muito lindo, porque Minas Gerais, Roseli, hoje é primeiro lugar em turismo, hoje, depois da pandemia, as pessoas, elas estão procurando vivência e experiência. A pessoa que mora na capital, nas grandes capitais, nas grandes cidades, eles querem sair daquilo ali e vir para um lugar que tem comida boa, que tem tranquilidade, que tem paz, que tem liberdade, e isso é o nosso lema, né? Piuí não é só cidade de carinho, Piuí é a cidade da liberdade, é a cidade da gastronomia, a gastronomia que tem um lado da Canastra, um lado do Lago de Furnas, onde que você vai ver um evento desse em praça pública, que não tem uma ocorrência, sabe assim, maravilhoso, a família toda aqui confraternizando. Então, isso é o turismo da nossa cidade e a tecla que a gente vai bater, enquanto a gente estiver à frente do turismo, a gente vai trabalhar para mostrar isso para a nossa população e para o nosso turista. E em breve, nós iremos fazer um concurso municipal de cafés, porque nós somos a cidade que mais produz café da região inteira. Então, é isso, estamos valorizando nossos produtores e mostrando o nosso potencial turístico para todo mundo que está aqui no evento. E eu estou aqui com o Carlos Eduardo Oliveira Bovo, ele que é o coordenador regional, coordenador técnico regional da Ematera MG. E ele vai nos falar um pouco mais sobre este evento, a importância deste evento para os produtores de queijos que estão cada vez mais se profissionalizando. Né, Carlos? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, este evento é um evento importante para o produtor, que valoriza a produção, o trabalho do produtor no campo, né? É trazer para a cidade, valorizando a produção que é feita no município e provando a qualidade do queijo que é produzido aqui na região da Canastra, né? E não diferentemente que no município de Piuí também. Você fez parte, né, dos jurados. Nos fale, os queijos daqui de nossa região, deixa a desejar? Não, os queijos são bons, são muito bons, né? Faz tempo já que Piuí está no circuito do queijo canastra. A gente trabalhou com três categorias, né? A primeira categoria foi o queijo canastra de casca lavada. Essa categoria, os queijos vão participar do concurso regional que vai acontecer em Delfinópolis, né? Com todos os municípios da região da Canastra. E as outras duas categorias foi o queijo canastra casca florida e o queijo de massa, o queijo Minas Padrão, né? De massa cozida. E eu estou aqui com um turista, um paulista de São José de Rio Pardo, que está visitando a cidade e o evento. O Pedro. Pedro, o que você está achando do evento? Eu acho importantíssimo para a cidade divulgar o queijo canastra, que já é conhecido, né? Em todo o cenário brasileiro. É a terceira ou quarta vez que vem a Piuí. Então, eu acho sempre importante, né? Mostrar para as pessoas que o turismo, às vezes, está perto. Não precisa ir tão longe. Já degustei o queijo, gostei muito. Estrutura muito bem feita. Está de parabéns, está de parabéns. E eu estou aqui com o prefeito, o doutor Paulo César Vaz. Prefeito, primeiro concurso de queijo de Piuí, queijo canastra. A gente já sabe que Piuí tem ótimos produtores. E agora, esse concurso. Qual a importância para Piuí e para os produtores aqui da nossa cidade? Olá, Roseli e todos da Onda Oeste. Eu acho que é sedimentar Piuí como um polo da nossa região, produtor do queijo canastra. Sedimentar a nossa região no cenário mineiro e também no cenário nacional. Esse é o intuito desse evento. A Emater esteve junto com o Thiago, que é o secretário de Cultura, e a sua equipe lá no gabinete da prefeitura. Esse evento foi organizado muito rápido, tem uns 15 dias que a gente pensou em tudo isso. E é um sucesso, né? Vocês estão aqui conferindo, fazendo a reportagem, a cobertura do evento. É um sucesso de público, é um sucesso de vendas de quem está aqui expondo seus produtos. Mas a nossa real intenção, além de tudo isso que vocês estão vendo, é sedimentar Piuí como um grande produtor do queijo canastra, exportar esse queijo para vários lugares do país, do mundo, né? Desculpa, e sedimentar a nossa região com o selo canastra. A gente já sabe que Piuí já tem o café como grande riqueza e agora o queijo vem acrescentar. Isso. Há um movimento muito forte, né? Por pessoas que entendem muito do assunto, de transformar Piuí no território canastra, né? Que ele está inserido no território da canastra. Tivemos agora um evento, recentemente vocês também estiveram fazendo a coberta desse evento, de sedimentar também o café do território canastra. O queijo já é mais consolidado, o café também vai se consolidar, assim como vários e vários outros produtos alimentícios. Então essa é a intenção desse evento. Estou muito orgulhoso da equipe, do Tiago. Quando eu falo do Tiago, que ele é o secretário, mas de todos os funcionários da prefeitura que fizeram esse evento ser possível. Os colaboradores, a Emater também como parceiro desse evento, foi muito bom. Eu estou aqui com a Larissa, ela que foi a vencedora do concurso da casca lavada. Larissa, como é para você ficar em primeiro lugar nesse concurso? Parabéns. Obrigada. É muito gratificante estar representando. Eu entendo esse prêmio como uma representatividade de todos os produtores de leite cru, artesanal. Então é um trabalho de anos, né? E eu fico muito feliz com toda a minha equipe que me ajuda a consertar esse prêmio. Obrigada. Estou aqui com o Jorge Soares, ele que é da Veredas, toda a equipe aqui. Jorge, como é para vocês ficarem em primeiro lugar com o Queijo Minas padrão, mas cozida? Nossa, para nós é muito importante. É reconhecimento de um trabalho de uma equipe inteira, né? Muito trabalho, né? Muito trabalho. Mas o consumidor final aqui acaba ganhando. É um trabalho que beneficia a todos. Parabéns a vocês, parabéns. Obrigada. Vinícius Soares, ele que é da Faz o Bem Orgânico e ficou em primeiro lugar no primeiro concurso de queijo daqui de Ipiuí com a categoria queijo de casca florida. Vinícius, como é para você receber o prêmio de primeiro lugar? Parabéns. Obrigado, Roseli. Você sabe da nossa luta, né? Você talvez tenha experimentado nossos primeiros queijos lá no início. E a gente agora tem pouco mais de dois anos que a gente está produzindo. E poder estar aqui num evento tão bacana, com o crivo da Emater, né? De jurados tão competentes e conquistar um primeiro lugar muito legal, muito gratificante, né? Até porque a gente concorreu com queijos fantásticos premiados no Brasil e no mundo inteiro, né? Mas eu acho que o mais importante que o prêmio, eu sempre incentivei demais a gente tentar posicionar Piuí como a cidade do queijo, gente. Talvez eu extrapole um pouco, mas eu acredito que 50% da população de Piuí depende do queijo, né? Eu costumo falar. Então, acho que esse foi o primeiro evento. Já foi bom que teve abertura para esses queijos, como o queijo de casca florida, como o queijo Minas padrão. E a gente espera que nos próximos eventos a gente traga mais laticínios ainda, mais produtores, né? Para poder fazer, trabalhar o provolone, o parmesão, né? Todos esses queijos poderem competir, né? A gente está muito feliz. Parabéns. Que esse seja o primeiro de muitos. Obrigado, obrigado. Amém.